Música Uma casa bonita, água à vontade, chegou a energia, chegou a luz Faz só uma cabocla bonita pra casar com ela, né? Não acontece não? Não quer não, né Patonho? Não Diga assim, é melhor só do que mal acompanhado, né? Já encerrou a carreira, não foi? Encerrou a carreira É Patonho, é Patonho, diga assim, é melhor só do que mal acompanhado, né Patonho? É Gente, é só brincadeira aqui, viu? Pra descontrair aqui o nosso... É só brincadeira, é só resenha Mas o que eu acho bacana dele é que ele desenvolveu demais Muito, né? Desenvolveu muito Ele tá sabido agora Ah, ele tá muito inteligente, quer dizer... Isso aqui pra ele é muito bom, né? Interagir Interagir com a gente, porque ele fica muito sozinho E pra ele é muito bom E Rodrigo Ferraz tomando café, suquinho Na casa de Patonho Na casa de Patonho Aí eu vou tomar também, pessoal É porque eu tô aqui nos bastidores Eu perguntei pra ele se tinha café da manhã que vai ele tomar Ele disse Acontece É porque tem, né? Pois é isso aí E eu vou tomar um sucozinho Deixa eu perguntar aqui a ele se tem café pra mim Ô Patonho, eu posso tomar um cafezinho aqui? É Posso? É Pois eu vou tomar, viu? É Pois tá bom Eu vou tomar um cafezinho Oi Posso beber o café? Posso beber o café? Posso? Pois tá bom Vou beber, viu? Posso? Posso? Ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto